Como é que é no Balhada? Bem-vindos ao meu canal, daqui quem vos fala é o Killscreen e bem-vindos à vossa dose diária de diversão, emoção e sabe-se lá mais o quê? Ora, como eu vos tinha dito e tinha prometido, a quem vem é minha análise para o Ghost Recon, este jogo saiu na quinta-feira passada em Portugal e será que vale a pena ou não valerá a pena o vosso dinheiro? Ora, eu antes de começar este vídeo, queria simplesmente falar só dois minutos com vocês, muita gente a queixar-se porque é que não conseguem ver os meus vídeos em telemóveis e PDAs. Ora bem, oh menino de Beto de Cascais, ah, 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 ora é o seguinte, eu sei que você comprou um iPhone e está fodidíssimo, não consegui ver os meus vídeos ao pé das suas amigas, mas é o seguinte, eu tenho um canal demasiado pequeno, eu não vos posso estar a adiantar grandes valores mas para vocês terem mais ou menos uma noção, o dinheiro que eu ganho a fazer vídeos no YouTube nem sequer chega para comprar um jogo ao mês. Ou seja, o meu canal é pequenino, o dinheiro que ganha algum dinheiro a fazer vídeos, não ganho nada por ali além. Agora, cada vez que vocês veem os vossos vídeos através de PDA ou através de telemóvel, eu não recebo dinheiro nenhum graças a esse vídeo. Como eu tenho um canal tão pequeno, se eu tivesse 100 mil inscritos, estava mesmo a cagar para a percentagem que tem em telemóveis ou em PDAs, mas com um canal tão pequeno eu não me posso dar esse luxo. Por isso, tenho que vos pedir um bocado de paciência, realmente, se vocês curtem o meu conteúdo, façam um sacrifício um bocadinho mais, tentem ver isto no vosso PC ou no vosso portátil, porque eu sou demasiado pequenino, cada visualização para mim conta, conta e bastante. Ora, então vou começar por falar um bocado sobre a história deste jogo. É uma valentíssima merda, a campanha deste jogo é deplorável, sinceramente. Eu estou a jogar na dificuldade Elite, ainda não acabei o jogo, tem 12 missões, eu estou na oitava. Mas já dá para sacar bem mais ou menos qual é que é, mais ou menos o ambiente deste jogo. Os gráficos são uma ganda bosta, a música é quase praticamente não existente. O jogo funciona da seguinte maneira, vocês têm uma área no mapa, têm mais 3 amigos na vossa equipa, vocês conseguem fazer spotting, marcar os inimigos ou dar ordens aos vossos companheiros de equipa para os matar de uma maneira sincronizada e de uma certa maneira, pouco a pouco, vocês matando gás que não estejam, por exemplo, vocês têm que evitar matar gás que estejam a olhar para outros guardas numa onda muito Metal Gear Solid, muito Splinter Cell, se é que vocês me entendem. Ou seja, vocês quanto mais conseguirem passar sem serem detetados, melhor ainda. Há algumas partes em que vos obriga realmente a ir a tuteio e há outras missões que vos obrigam mesmo a ser 100% sorrateiros. A dificuldade, como eu vos disse, eu estou a jogar no Elite, não é assim nada por ali além, a dificuldade não é assim muito difícil do jogo. O problema é que cada vez que vocês morrem, vocês têm um loading time do inferno. Os loading times é mesmo muita, muita, muita chato. Da maneira ao desenrolar e a narrativa propriamente do jogo é feita muito parecida à Call of Duty. Antes de uma missão vocês têm um videozinho e tal e não sei o quê, vocês têm que ir cumprir isto e etc, ou as personagens a falar umas com as outras, mas vocês estão saltamente a cagar para as personagens, estão saltamente a cagar para a história. Muita gente se queixou que a história foram 5 horas apenas, isso acredito para quem esteja a jogar no normal, mas eu estou na oitava e estou mesmo sem vontade nenhuma de continuar aquilo, porque acho que é simplesmente chata como o caralho. A história para mim é mesmo um tédio de todo o tamanho. É um bocadinho piorzinha que o Call of Duty, porque o Call of Duty tem muito mais dinheiro ali enfiado à mistura, mas para mim é tão má como uma de Call of Duty, se bem que há muita gente que até compra Call of Duty só pelo single player, mas o que eu vos estou a dizer é que se vocês vão comprar isto simplesmente pelo single player, é um dinheiro muito mal investido. Antes de passar para o cooperativo, vou-vos já deixar aqui umas dicas, eu neste momento estou a apanhar munição, mas se vocês se deitarem no chão para apanhar munição, vocês apanham munição muito mais rápido, fica já aí a dica. A história dá toda para passar a 4 jogadores, se bem que eu não vos aconselho a passar a 4 jogadores, porque os companheiros, os vossos companheiros de equipa quando são comandados pela Playstation 3, ou pela Xbox, ou pelo PC, ou se for pelo computador, se forem controladas pelo computador, eles conseguem atravessar pelos inimigos e não serem detetados. Enquanto se estiverem a jogar a 4, a dificuldade vai a crescer bastante graças a isso mesmo. Mas duvido muito que mesmo uma jogada 4, isso torne a experiência assim muito, muito melhor. Vamos passar então para o cooperativo. O cooperativo também podem jogar a 4 jogadores. São só, não são só, são 50 rondas, e a cada 10, no final da décima ronda, 20, 30, 40, 50, respectivamente, vocês vão apanhar um boss. Esse boss pode ser um tanque, ou pode ser outra viatura qualquer, mas acaba por... A dificuldade até é boa, mas vocês ao final da décima, vocês já querem encostar aquilo, porque não tem assim nada, não é nada por ali além que vocês queiram andar a repetir vezes e vezes sem conta aí noutros mapas, porque não só vocês, cada vez que morrem numa ronda, podem reiniciar daquela ronda. E como demora bastante tempo a acabar as rondas, vocês podem acabar num dia na ronda 14 e no dia a seguir, continua toda a equipa a partir da ronda 14. Um dos grandes problemas do cooperativo, eu não sei qual é que é agora a mania que as produtoras têm de fazer cooperativos sem matchmaking, ou vocês vão lá procurar em fóruns para a malta jogar com vocês, ou então vocês vão passar a jogar sozinhos, que é uma grandessíssima merda. E eu sinceramente não consigo perceber qual é que é a pancada deles de fazerem um cooperativo sem matchmaking. Expliquem-me vocês. Quanto ao multiplayer, ora aí é que está mesmo, será que vale a pena a compra do jogo, ou não vale a pena a compra do jogo, pela questão do multiplayer em si? Ora, o multiplayer, sinceramente para vos dar mais ou menos uma ideia, vocês não têm nem Team Deathmatch, nem Free For All, ou algo assim parecido. Todos os modos que vocês têm aqui online, todos eles são obrigados a trabalhar com objetivo. Dois deles, pelo menos um dos modos, eu lembro-me que é uma onda tipo Capture the Flag, e há outro modo que é muito parecido ao Search and Destroy do Call of Duty. Vocês só têm uma vida, a equipa que está a defender tem um certo tempo para apanhar, para se meter em posição, entretanto nascem os atacantes e têm que defender mais ou menos ali as bombas para serem explodidas e só têm uma vida cada um. Esta mecânica, basicamente, a engine que está aqui por trás é do Splinter Cell, e vocês vão encontrar muitas semelhanças a Splinter Cell aqui neste jogo, mas não assim por demais, ou seja, o movimento é muito parecido ao Splinter Cell, agora a mecânica de tiros e recoil e etc. Está muito, 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 está lá Call of Duty terceira pessoa. É um jogo, como é que eu posso dizer? Como vocês têm três classes, são três classes diferentes, vocês têm Assault, têm Técnico e têm... Já não me lembro de qual é que é o nome da outra classe, Assault, Técnico e Scout, que é basicamente tipo o Sniper lá do sítio, e cada classe, tal e qual como no Battlefield, tem os seus equipamentos e as suas propriedades especiais e as suas vantagens em campo e que uma equipa tem que trabalhar coordenada para conseguir cumprir os seus objetivos. E aqui a mesma coisa se passa, faz-me lembrar tanto, tanto, tanto Battlefield em terceira pessoa que é sinceramente é uma coisa parva. E no meu ponto de vista, Battlefield, pelo menos o Bad Company 2, é um jogo brutalíssimo e este jogo promete realmente estar mesmo muito brutal nesse aspecto. Também tem a funcionalidade do Move, também tem 3D e é graças a isso que eu creio que os gráficos estejam uma valentíssima merda, que é para conseguirem aguentar 60 frames por segundo, mesmo com 3D e com o Move e com aquela merda toda que ninguém vai usar, mas pronto, está lá para quem ou para o inglês verde. E graças a isso mesmo os gráficos, creio que seja essa a grande justificação, os gráficos vão mesmo muito, muito, muito abaixo. Como eu vos disse, este jogo, graças a ser um jogo em que vocês têm habilidades específicas e que dependem uns dos outros, este jogo tanto pode ser uma grande delícia de ser jogado quando vocês estão a jogar com companheiros, com microfone, como pode ser muito, muito frustrante se vocês não tiverem companhia para jogar com vocês. É um jogo que requer muita tática, é um jogo que requer muito trabalho de equipa, quem aprecie isso em jogos tem que obrigatoriamente jogar este jogo. O corner shooting é possível neste jogo, sem dúvida. Também houve gente a perguntar-me se jogadores de Gears of War iriam gostar do Max Payne e eu aconselhei-vos, não, esperem. Este jogo aqui é bem mais interessante para jogadores de Gears of War. É impossível estar a comparar isto a Gears of War porque não é mesmo nada comparável. Agora, uma coisa que acontece em Gears of War é utilizar bem a cobertura, é um bom trabalho de equipa e neste jogo este aqui realmente reina. Se vocês jogam Gears of War, muito facilmente vocês, mesmo se forem jogadores de Call of Duty ou de Gears of War, a mecânica, a jogabilidade deste jogo está mesmo manteiga, meio impecável. Vocês facilmente começam logo a ripar neste jogo, não é assim nada por ali além, não é um bicho de sete cabeças e sinceramente a jogabilidade está mesmo muito, muito, muito boa. À la Call of Duty mesmo. É claro que se vocês entrarem em campo de primeira pessoa, a arma não é assim nada de espetacular, mas como terceira pessoa o jogo está mesmo muito bom. Para jogadores de só como, não, isto aqui realmente não é um jogo que seria recomendável ou um gajo propriamente só como as mecânicas de terceira pessoa são um bocado diferentes. Agora, é um jogo na sua essência bastante tático, ou seja, tem que estar ali um bocadinho à espera, em cobertura, para ver onde é que os meninos mais ou menos andam, antes de sair de cobertura, pensar duas vezes antes de sair de cobertura. E para quem gosta desse tipo de jogos, um jogo mais parado, mais pausado, mais técnico, este jogo aqui é realmente 5 estrelas. Eu, de nota final, o que eu daria a este jogo era sem dúvida 7,5, porque a campanha e o cooperativo é só mesmo para inglês verde. Ali ao fundo vocês viram um gajo em camuflagem, mas a camuflagem não é nada assim que seja overpowered ao ponto de eles tornarem 100% invisíveis. Este jogo que vocês também estão a ver é o meu segundo jogo, mas como foi uma boa pontuação resolvi o trazê-lo cá para fora ainda para mais ganhámos, estávamos a utilizar microfones e como eu vos disse, quando o jogo é jogado dessa maneira, o jogo é 5 estrelas, mas como eu vos estava a dizer, 7,5 porque o cooperativo e a história não valem uma peixota. Mas muita gente também, cá está, o esterco do online, o sniperzinho que não quer sair do spawn, quer estar ali a sniper com o kill death ratio para entrar dentro de uma cinema. Ai nós, se eu estou um sniper, eu estou-me a cagar para os objetivos. E realmente, se vocês jogaram Call of Duty, lembram-se dos Bushwookies? Ora, aqui também existe esta escoriazinha do online, também tem que estar aqui. Como eu vos disse, 7,5 não é nem de perto nem de longe uma má nota. Se vocês gostarem do género, se vocês gostarem de um jogo de terceira pessoa, tático, ou mesmo não gostem de terceira pessoa, puta que pariu, este jogo eu consigo aconselhar a qualquer pessoa que não goste de terceira pessoa. Vocês pegam neste online, vocês realmente vão gostar deste online. Este online está mesmo muito, 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 muito sólido. Agora, se vocês realmente apreciam este tipo de andar em cobertura, andar a trabalhar a câmera, andar a trabalhar em equipa, realmente vale mesmo muito a pena vocês comprarem o jogo. Agora, se vocês forem umas pessoas casados, com filhos, em que não tenham muita paciência para andar em fóruns, ou não tenham muitos amigos com este jogo para jogarem com vocês, este jogo acaba por ser uma frustração, mas isso aí não é culpa do jogo. É mesmo culpa de uma comunidade que compra esta merda deste jogo e nem sequer o microfone tem. Eu lembro-me dos primeiros jogos, ou dos últimos jogos que eu fiz, tive numa equipa com alemães que não percebiam um caralho de inglês e pronto, como é óbvio, acabámos por levar nas lonas, mas nas lonas à grande e à francesa. 7,5 não é uma má nota. 7,5 é uma boa nota. Se eu não gostei da história e se eu não gostei da campanha, 7,5 é uma razão muito sólida para vocês comprarem o jogo. Este jogo realmente vive de um bom multiplayer, que o tem realmente, é mesmo muito bom. Deixem de ser homossexuais. Ai, não gosto de ser a pessoa. A terceira pessoa em jogos táticos acaba por ajudar. Vocês conseguem trabalhar a câmera antes de realmente tomarem decisões arriscadas como entrar dentro do edifício. E isso é um gosto que se adquire num próprio jogo em si. Como eu vos disse, se vocês se querem iniciar em bons modos e em um bom jogo terceira pessoa, recomendo vivamente este jogo. O online desta merda está brutal. Mas é só o online que realmente salga este jogo. Se vocês não tiverem muito guito, se não queiram estar a gastar dinheiro agora, porque está demasiado caro para um jogo que simplesmente é multiplayer, mesmo com uma descida de preço, eu recomendo vivamente vocês adquirirem este jogo. Vocês vão-se divertir bastante. Eu não tenho clã. Mandem-me uma mensagem pela PlayStation 3 a dizer Ghost Recon, bora jogar juntos. Eu vou pagar alguém que esteja dentro da minha lista para vos adicionar a vocês. Não me mintam porque eu sei realmente se vocês têm o Ghost Recon ou fazem promessas que o vão comprar e depois não o compram. Vocês acabam por ser diletados. Se tiverem microfone, se quiserem formar um clã ou se quiserem jogar com malta com o microfone, pelo amor de Deus, mandem-me uma mensagem pela PlayStation 3. Digam, bora jogar Ghost Recon. Eu vou-vos, adiciono-vos logo assim que possa e bora lá então curtir um gandamol neste jogo que promete dar mesmo um, um, uma gandamol que caralho. Espero que tenham curtido. Daqui o que a gente falou foi o Kill Screen aí o Score Like a Beast. Like e favorito só para que não se esqueçam e até um próximo vídeo de Call of Duty. Tchuss!